Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja Zafu. Gente, olha o tanto de coisa que chegou, chocada e muita coisa linda, tá? A loja Zafu é uma loja da China e ela vende produtos feminino, masculino, bijuteria, sapatos, bolsas, gente, vende de tudo. Vale super a pena você entrar pra conferir, tá? Às vezes os produtos que eu escolho não é do seu gosto, mas eu garanto que é impossível você não gostar de nada de lá porque tem muita coisa linda, tá? Não paguei imposto de nada, chegou super rápido, tá bom? Isso daí vocês me perguntam muito, né, sobre o frete grátis, enfim, né? Gente, a loja Zafu, eu vou ser franca, de todas as lojas que eu compro da China, tem três lojas aí que eu sempre tô comprando e eu adoro, mas a Zafu é pra mim a top das tops, assim, em questão de qualidade os produtos, sabe? Eu adoro os produtos deles, eu acho que são, assim, todos os produtos que estão chegando pra mim, que eu venho gravar os vídeos pra vocês, são de qualidade, tá? Quando não é de qualidade eu nem gravo vídeo porque, né, eu não vou falar aqui pra vocês, ai, compra que o negócio é bom e chega e não é. Mas da Zafu, pra mim, é campeão, tá? E não paguei imposto de nada, não fui taxada, então, tá? Chegou super rápido, só que algumas coisinhas, eles mandaram em pacotes separados, eles não mandam tudo junto, porque imagina se eles mandassem isso daqui tudo num pacote só, com certeza eu seria taxada. Então, eles mandam separados. Então, algumas coisinhas, tem frete, pagou frete, e algumas coisinhas o frete foi grátis, tá bom? Então, na hora de você comprar, você tem que olhar lá se é free shipping, se for free shipping, você não vai pagar o frete, tá bom? Aproveita pegar as coisas de promoções, porque eu acho que vale mais a pena quando você pega as coisas de promoções ou frete grátis, ou se você conseguir conciliar os dois, melhor ainda, tá? E, gente, os produtos deles são tops, eu adoro as calças jeans de lá, dessa vez eu não peguei nenhuma calça jeans, ignorem a bateção, eu estou tentando gravar vídeo pra vocês faz uma semana, e eu não consigo simplesmente porque estão construindo um prédio atrás da minha casa, tá? Então, não tem como eu vir gravar mesmo com esse barulho, pessoal. Olha o barulho. Ignorem, se vocês conseguirem, né? Porque tá difícil, eu vou ficar, vou ter que tomar remédio daqui a pouco, porque estresse, hein? Voltando pro foco, né? Até perdi aqui o fio da meada, mas então. Então, chegou super rápido, eu peguei coisas bem aleatórias, peguei até coisas de maquiagem que eu adoro, tá? Então, eu vou mostrar agora os produtos um por um pra vocês. Ah, peguei até sapato pro marido aqui. E olha que bacana, chegou bem no dia dos namorados, então valeu a pena. É, tem tudo aqui que tá aqui, vai ter fotinho no blog no corpo, pra vocês verem. Só que não, a única coisa que não vai ter foto no blog vai ser essa camisa jeans, porque essa camisa aqui não é pra mim. Então, ela ficou imensa em mim, eu comprei um tamanho grande, ela é pra minha mãe, tá? Então, vale super a pena, porque é tamanho plus size, eu vou mostrar aqui pra vocês, então, que dá super certo e se eu conseguir tirar uma foto no corpo da minha mãe, eu posto aqui pra vocês. Mas eu acredito que eu não vou conseguir, porque ela não gosta de tirar fotos, então, tá? Mas é linda a camisa, então eu vou mostrar agora produto por produto aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que o gato não vem de lá, é peça única e é minha, né? E ela veio fazer participação aqui no vídeo com vocês. Ela, gente, eu ligo a câmera, ela escuta a minha voz falando, ela vem. Ela adora, pensa numa gata que gosta de aparecer, Valentina. Bom, agora eu vou ter que tirar ela daqui da dó, mas eu vou ter que tirar pra mostrar as peças pra vocês uma por uma. Vou mostrar aqui os produtinhos que eu peguei, né, de maquiagem, não só de maquiagem, porque esse daqui é pra limpar o rosto, mas eu vou mostrar esses produtinhos aqui todos juntos aqui, então, pra vocês, tá? Eu peguei, então, estes cílios, foi super baratinho. Eu não me recordo o valor dos produtos, mas eu tenho certeza, eu acho que não chegou nem a um dólar esses cílios aqui. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu pego esses cílios deles, eu adoro. Gente, tem os cílios aqui que vende aqui no Brasil, nossa, aqui 10 a 0 pra embalagem. Tem os cílios que vende aqui no Brasil de uma marca, acho que é Kiss, não sei a marca direito. Eles são caros e eu não gosto, por quê? Porque eu gosto da... Tá vendo essa parte aqui, essa base dos cílios? Tá vendo que é transparente a base dos cílios? Pra mim tem que ser assim, eu acho que fica bem mais natural, tá? E eles são compridos, mas pra mim... Gente, esses cílios são os melhores, são esses da China. Geralmente, quando eu vou pra 25, eu compro lá. E eles duram pra caramba pra mim, dura aí, tipo, sei lá, 5, 6 vezes, porque eu sou bem cuidadosa. E, ó, eles são... Aqui dele é bem... Ó, fica muito natural esses cílios, ó. Tá vendo? Ele não é aqueles cílios com a base grossa, que fica pesado. Pra mim, cílios tem que ser assim. Não sou expert em maquiagem, mas pra mim, né, meu gosto tem que ser cílios assim, tá? Eu prefiro, eu acho que fica muito mais natural. Então, esse foi um dos produtos que eu escolhi. O próximo produto são essas esponjinhas também pra maquiagem. Vem 10 esponjinhas, vem 5 assim, olha, que é uma coxinha. E 5 desse outro modelinho. Elas são pequenininhas, é ideal pra passar corretivo, tá vendo? E vem 10 delas, todas coloridinhas. Eu não testei ainda, mas me parece que a qualidade é boa, tá? Então, ó, a marca é essa daqui. Eu vou deixar todos os links dos produtos aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo, tá bom? E o próximo produto que eu já estou usando, porque algumas coisinhas chegaram antes. Então, eu já usei. Esse daqui tá até molhadinho aqui, olha. Já tô usando, eu deixo no banho, no chuveiro. Tá vendo, olha? Esse lado é pra lavar o rosto. Então, esse lado aqui, ele é um pouquinho mais grosso. É mais pra você esfoliar seu rosto, olha. Mas não machuca, ó. Tá vendo? É de silicone. E esse lado aqui, são cerdas de pincéis, ó. Tá vendo? É bem macia. E aí, você coloca o produtinho aqui e lava. Tá lá de baixo, lá no meu chuveiro. Tá até úmida, meninas. Então, tá aqui. Então, eu gostei pra caramba. Tô usando bastante. E vale super a pena, porque aqui no Brasil, ele é caro, né? Mas lá fora, ele sai super em conta. Eu não me recordo certinho, mas eu acho que foi 3 dólares. Foi bem barato. Então, vale super a pena, tá? Super indico, então, este limpador de rosto aqui, que eu não sei o nome dele. Tem a marca aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Caso vocês queiram procurar, tá? E agora, eu vou mostrar mais produtinhos pra vocês. O próximo produto que eu vou mostrar é esta bolsa maravilhosa. Gente, eu me apaixonei por esta bolsa. Já usei também. Esta e a outra bolsa eu já usei. A outra eu estou usando. Ela é pequena, tá vendo? A minha mão perto dela, olha. Mas eu gosto de bolsa pequena. Então, pra mim, ela é ótima, tá? E ela é tipo um baúzinho, ó. Ela é bem acabadinha. Tem esta parte aqui. E pra abrir ela, você vem aqui, abre e... Ai, meu senhor! Ó, então, a gente abre e aí ela tem... Não, Valentina! Pronto, já ficou as marquinhas dela. E aí, ela tem a alça que é maior, olha. Dá pra você usar assim, de mão, né? Olha por dentro como ela é. Toda bem acabadinha. Tá? A minha ajudante tá aqui. Meu Deus, ela tá perdendo tudo. É hoje. Então, olha. Por dentro, ela é toda bem acabadinha. Tá vendo? Bem forrada. E aí, você tem a opção de usar ou assim, né? De mãozinha assim. Ou com a alça aqui, olha. Que você coloca. E aí, ela fica transversal. Que dá pra você usar transversal. Dá pra você usar do jeito que você quiser. E ela é muito bacana. Super bem acabada. Eu só tô com uma mão porque a outra mão, eu estou com um gato no colo. Ela quer colo. Então, olha. Ela é super bem acabadinha. Tá vendo? Olha. Eu adorei. Eu achei muito bem acabada essa bolsa mesmo, tá? Olha. Toda bordada aqui na frente. Olha. É bordada mesmo. Então, eu amei essa bolsa. Já usei ela. E tô usando a outra que eu vou mostrar agora aqui pra vocês que ela está em uso, a outra. Inclusive, tem algumas coisas dentro aqui minha. Que eu não tirei tudo pra gravar. Que eu tô usando ela. Deixa eu fechar aqui. Gente. Tomei chuva com a bolsa. Sério. E olha o estado dela. Perfeita. Olha que graça. Ela já é mais grande. E eu achei muito bacana dessa bolsa o seguinte. Olha só. Ela tem esses apliques aqui. Toda trabalhadinha. Tá vendo? Tem bolsinha aqui. Bolsa aqui do lado. E o bacana dessa bolsa é que é assim, olha. Você pode usar ela como mochilinha. Tá vendo? Que eu não uso muito. Ou como bolsa mesmo. Olha. Que ela tem a alça aqui, ó. Eu uso ela mais assim. Então, eu achei o máximo. Vou mostrar por dentro. Ela é grande. Tem bastante coisa lá dentro. Mas ela é grande. Tá vendo? Olha. Ó. Ela é bem grande. Perto da minha mão. Tá? Cabe até meu notebook dentro dela. Por isso que eu gostei. Dá pra me carregar tudo aqui até a casa. Que o tamanho dela é bom. E ela é linda, né? Ela é marrom. Eu amei essa bolsa. Eu tô usando ela. No momento, eu estou usando ela. Porque vai chegando, eu vou trocando. Sabe? Chega... Chega uma, eu ponho. Aí chega outra, eu ponho. Aí pra usando e vendo o que que eu acho da bolsa. Aquela outra bolsinha também eu amei. Mas eu gostei mais dessa. Essa daqui é mais esporte, né? Aquela outra já é um pouquinho mais social. Então, eu gostei mais dessa daqui. A outra eu vou usar, com certeza. Porque eu também amei. Mas essa daqui eu gostei bastante. O próximo produto é um sapato. Gente, eu não sei se ele é couro. É um sapato masculino. Parece muito. Olha aqui no vídeo. Ele parece que tem cheiro de couro. Eu acredito que seja couro. Até pelos acabamentos. Tá vendo? Olha como ele é bem acabado. Olha a sola dele. Super bem acabado, tá? Olha. E assim, o meu marido, ele usa tamanho 42 aqui no Brasil. E eu peguei o tamanho 43 pra ele. Porque ele é bem chato pra sapato. Pra tamanho de sapato, sabe? E serviu no pé dele, tá? Ele gostou. Ele não usou ainda. Eu não deixei. Porque ele não é tão cuidadoso, sabe? Eu, quando eu uso as coisas, eu tomo cuidado. Ele não é tão cuidadoso. Então, eu não deixei ele usar. Mas olha que graça. Ainda tá até com... Ó. Vem super bem embaladinho. Veio na caixa, tá? Eu acredito que seja couro, sim. Ele é um material muito bom. Super bem acabado. Olha aqui. Tudo de metal, tá? Então, valeu super a pena. Meu marido adorou. E tinha outras cores desse sapato. Eu escolhi esse marrom. Mas tinha outras cores, tá? O próximo produto é essa camisa maravilhosa. Que não vai dar pra vocês verem como fica no corpo. Gente, hoje ela está terrível. É participação. Eu já pus ela pra dentro. Coloquei ela pra comer. Ela volta. Mas essa camisa é maravilhosa. Eu confesso que a hora que chegou... O que eu fiquei com vontade de fazer? Reformar ela pra mim. Mas é pra minha mãe, né? Não é, assim, uma coisa que a minha mãe vai usar muito. Quem está de olho é minha irmã, tá? Vou ser bem franca. Minha irmã já viu. Eu mandei foto. Minha irmã ficou louca. Mas eu vou dar pra minha mãe. Porque serve. Minha irmã tem bastante busto. Serve pra ela também. Ela é bem larga, tá vendo? Eu medi a camisa. Ela tem 115 centímetros de largura no busto. Então, pra vocês terem noção do tamanho dela, tá? E ela é toda bordada com pérola e não é costurado, tá vendo? É tudo rebitado. Então, não corre o risco de cair. O que deixa a peça maravilhosa, né? Porque, geralmente, quando você tem essas peças bordadas e ela é costurada na mão, acaba saindo na lavagem e tudo, né? Essa daqui não sai porque é rebite, tá? Tá usando bastante esse tipo de rebite. Eu ainda não achei pra comprar. Quando eu achar, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas eu acredito que coloque que nem na prensa, sabe? Eu vou ver se eu encontro pra vocês pra fazer resenha, porque eu achei bem bacana. E ela tem a manga longa e dá pra você abotoar aqui. Você vai arrancar. Ah, tô tranquila. Ela tem a manga longa e se você quiser abotoar aqui, ela tem o ajuste pra abotoar aqui. E eu amei essa camisa, muito linda. E, gente, eu não lembro o preço certinho, mas eu acho que ela foi 10 dólares, 9,99, alguma coisa assim. Peguei na promoção e valeu super a pena, porque olha a qualidade dessa camisa. Uma camisa dessa daqui, ela é plus size. Uma camisa dessa aqui, plus size jeans, toda bordada desse jeito com rebite, você não vai pagar menos do que 150 reais. Eu tô sendo generosa 150 reais, tá? Então, vale super a pena, porque, gente, vocês não vão achar por menos de 150 reais. Eu tenho certeza. O próximo produto é um conjunto, ele é bem social e esse tem fotinho no blog. Aí, ele vem com a blusa e uma pantacour. O tecido dele é crepe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? É um crepe. Eu peguei no tamanho L. Ele não chega a ser um crópede, porque ele é um pouco compridinho, tá vendo? Olha. E aí, tem a calça pantacour, olha. Também toda linda, maravilhosa. Que amarra aqui na cintura. O único problema... Tem bolso, ó. O único problema da calça é que... Nossa, não tá focando. Ó, a calça, tá vendo? Olha. Pantacour. Toda linda, maravilhosa. Também em crepe. Tem bolso. Tem esse cintinho aqui pra amarrar na cintura. Ela é de elástico. Então, fique tranquila, porque olha isso. Ela estica bastante. Eu peguei o tamanho G, tá? Então, eu adorei. E tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. Olha, o único porém dessa calça, eu sou meio abitolada com coisas transparentes. Meu marido falou que nem ficou transparente, sabe? Mas pra mim, eu já não me senti tão confortável. Então, eu tenho duas opções. Ou eu forro ela. Porque, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Não chega a ser transparente. Mas eu não me senti confortável usando ela. Então, eu não sei se eu vou forrar ela, colocar um shortinho, sabe? É bem simples forrar, pessoal. Ou se eu uso com aqueles shortinhos de meia, sabe? É, então eu não sei ainda. Mas, o único porém, só que eu amei. É um conjunto bem social, sabe? Fica lindo com escarpão. Pena que eu não tenho um escarpão verde água, gente. Vai ficar show. Mas eu tenho bege. E tenho branco. E vai ficar... Tem amarelo também. Só não tenho verde. Porque eu queria o verde. Por que mulher é assim, né? Eu tenho todas as outras cores. Mas eu quero o verde que eu não tenho. Enfim. Eu amei. E é de crepe o tecido ótima qualidade, tá? Gente, me surpreendeu. Como eu falei pra vocês, a loja Zafu, a qualidade deles é impressionante. Os produtos são top mesmo, assim. Tipo, um conjunto desse e você compra o conjunto, tá? Quando você vai comprar lá, não tem a vendendo a peça vulsa. É o conjunto. Então, valeu super a pena, tá? Agora eu vou mostrar mais um produto pra vocês. Tem bastante coisa nesse vídeo. O próximo item é esta t-shirt. Não é uma t-shirt. Acho que é um cropped, né? Parece pequenininho, mas no vídeo, no canal, vocês conseguem ver como que ele fica no corpo. Eu peguei tamanho... Acho que é tamanho único esse. Deixa eu ver aqui que tem etiqueta. Não, eu peguei tamanho M. Só que ela estica pra caramba. Olha isso. E ela é de cotton. Ela é rosa. E aí, ela tem esse baralho desenhado aqui na frente. Gente, apaixonei nessa blusa pelo baralho. Eu adoro estampas, assim, sabe? Divertidas. E é um cotton tão macio. É um tecido tão gostoso. Eu não sei que tipo de cotton que é. Mas é um cotton diferente, tá? Ele é muito macio. Eu acredito que seja 100% algodão. Porque é muito macio. É muito gostoso esse cropped aqui. O próximo... Gente, olha o tamanho dessa blusa. Vou pôr minha mão aqui. Conseguem ver? Olha o tamanhinho da manga. Olha meu dedo. É tamanho único essa. No foto tem... No blog tem fotinho no corpo que eu coloquei ela. Essa blusa, ela é de linho. Olha. Tá vendo? Ela é toda de linho. Olha os acabamentos dela. Muito bem feita. Vamos focar, né? Olha. Muito bem acabada a blusa. Tá? Só que ela é aquela blusa que ela estica pra caramba. Tá? Eu coloquei ela. Ela estica, estica. Ó. Ela vai esticando, tá? Então... Deixa eu ver se ela é tamanho único mesmo. É tamanho único. E eu coloquei ela no corpo pra vocês verem como que fica. Olha. Ela serviu até no meu braço. E meu braço é gordo, viu, pessoal? Eu tenho um bracinho aqui rechonchudo e serviu. E eu amei o resultado. Ela fica cropped, tá? Ela não fica compridinha assim. Porque na hora que a gente coloca, ela estica. Então, ela encurta, né? Mas ela ficou um cropped, mas pra usar com calça, eu adorei o resultado. Eu amei essa blusa e valeu super a pena também. O próximo item e o último, tá? Ah, não. Tem mais uma camisa, pessoal, que tá penduradinha aqui. Gente, o que falar dessa calça? É uma pantacour, mas esse tecido eu apaixonei. Quando você veja, parece que você tá de saia. Ele é pliçado. Ele é um crepe pliçado. Olha. Olha isso. Olha o tamanho que ela fica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. O tamanho... Olha isso, aberta. Ela é grande, tá vendo? Gente, ela fica maravilhosa no corpo, essa pantacour. Maravilhosa. Ela é mostarda com verde e tem um pouco de azul marinho. Gente, linda, linda de morrer. Ela tem elástico. Ela estica pra caramba. Peguei o tamanho... Deixa eu ver. Não tem tamanho. Eu acho que é tamanho... Ah, é tamanho único. É tamanho único, essa peça aqui. E ela vem ainda com esse cintinho pra você amarrar na cintura. De um lado, ele é todo escuro. Ou do outro lado, aí você escolhe qual lado que você quer amarrar. Gente, eu apaixonei nessa calça. Eu lembro que ela é tamanho único, porque quando eu comprei, eu até achei que era um conjunto. Porque tinha a foto dela com uma blusinha mostarda. Eu achei que era conjunto igual a outra, mas não era. Depois eu vi que era só a calça. E eu amei, gente. Essa calça fica linda, linda, linda de morrer. Eu nunca vi... Eu nunca vi esse tecido ainda. Já vi, lógico que eu já vi tecido plissado. Mas não com essas cores aqui. Eu amei. Gente, maravilhosa essa calça. Super linda. E vale super a pena também. Lá no blog tem fotinha no corpo, tá? Agora sim, próximo e último item. Essa camisa, ela tava penduradinha, tá? Que eu já até passei ela... Eu ia usar ela. Acabei não usando, porque eu tinha que gravar vídeo. E aí eu falei, ah, deixa, eu vou gravar o vídeo primeiro, tá? Meninas, ela é de crepe também. Eu peguei no tamanho M. Ó, deixa eu mostrar o tecido aqui pra vocês de pertinho. Ela é branca com preta. Aí aqui na barra dela, ela é mullet na parte de trás. Tá vendo que ela é maior na parte de trás? Ela tem a manga longa. E aí se você quiser abotoar aqui, tá vendo? Com uma camisa jeans que eu mostrei pra vocês. É só você abotoar. Ela é linda. E o que que eu mudei nessa camisa? Sim, eu mudei porque eu ia usar ela. Como eu disse pra vocês, eu ia usar no dia dos namorados ela. Aí ela não vem com esses botões aqui, tá? Aqui ela vem aberta. E pra mim eu achei que ficou... Não aparece o seio, mas eu não me senti confortável. Eu sou bem chata com essas coisas, sabe? Então eu me senti desconfortável com ela. Então o que que eu fiz? Eu fiz duas casinhas. E preguei esses botãozinhos aqui que eu tinha. Só que daí os botãozinhos que tinham vindo nela... Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. O botão que tinha vindo nela era esse botão aqui branquinho. Ai, foca. Olha, deixa eu pôr na palma da mão. Pra vocês conseguirem visualizar bem. Tá vendo? Era esse botão aqui. Branquinho, arredondadinho. Ele tinha vindo então aqui na parte do punho. E aqui nessa parte pra você abotoar. Que é onde vem os botões. Como eu não tinha nenhum botão branco, eu optei por colocar esse daqui, tá? Que eu recebi lá do saia de saia, né? Ela me enviou. Aí eu coloquei. Só que então eu tive que pregar aqui. E aqui também nos punhos eu tive que trocar então os botãozinhos. E tive que pegar um que desse certo já o tamanho da casinha que tava feito aqui, né? Então esse daqui deu super certo. E eu gostei do resultado. Eu mostrei pro meu marido, só que eu não tinha mostrado antes. Eu mostrei só com os botões assim, dourado. E ele não tava entendendo o que eu tava mostrando pra ele, sabe? Ele, não tô entendendo. Tá bonita, tá bonita. Ele ficava. Aí quando eu falei que eu coloquei esses botões, ele falou, nossa, nem parece. Tá? E eu adorei também essa camisa. Gente, só produto top. Fala sério. Cada um mais lindo que o outro, né? Então, pessoal, foram esses os produtos que eu recebi lá da Zafu. Deu bastante coisa, mas em vez... Eu tava fazendo o seguinte. Chegava produto, eu vinha e gravava. Chegava, eu vinha e gravava. Tava ficando muitos vídeos. Então, eu esperei acumular uma quantidade de produto da mesma loja pra poder vir aqui gravar pra vocês, tá? E chega super rápido. Então, valeu super a pena esperar. Porque assim eu gravo um vídeo só. Em vez de ficar gravando vários vídeos picadinhos pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham da loja, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou podem me enviar por e-mail.